E como é que tu lidar ali na questão dos celulares no palco, se eu falo? Porque, cara, às vezes isso é um problema pra muitos artistas, outros artistas, tipo, chatear, né? Porque às vezes você tá cantando ali, o cara vai lá, joga o celular, outro joga, assim... Boa pergunta isso aí. Eu vou falar a verdade, velho. Eu tiro foto com respeito e, né, pelo carinho do... Tem muita fã que a gente vê que no olho da pessoa, tá com carinho da porra pela gente ali dando o celular. Eu pego, tá ligado? Mas, eu vou ser sincero, atrapalha bastante, atrapalha muito. Mas é bom pegar, velho, é bom. Eu fico chateado quando, às vezes, eu fui tocar numa cidade aí que não tinha camarim, tava tocando no triozinho daquele pranchão, não tinha como atender o povo. E aí, o povo atacando, tem muita gente que é educada, assim, né, com o termo de... Dele com o artista, assim, traz a gente com uma educação, né? Mas tem muita gente que, às vezes, passa um pouquinho do limite, né? Aí, o segurança viu uma, duas pessoas me dando uns puxão, velho. Tipo, assim, na maldade, me dando uns puxão, né? Aí, ficou com medo de atender o povo no meio da rua e ter rolar alguma situação. Por isso, eu não pude atender. Mas, mesmo assim, eu saí mordido. Eu queria ter atendido o povo. Querendo não... Mas não tinha camarim, não tinha nada, entendeu? Dá pra entender o lado do segurança também, porque é sua segurança, né, velho? É verdade, a gente não sabe, né, da renda de muitas pessoas, né, velho? Então, é bom se precaver, né? Mas eu gosto de atender o povo, eu gosto. E como é que tu lidar ali na questão dos celulares no palco, se eu falho? Porque, cara, às vezes, isso é um problema pra muitos artistas. Outros artistas, tipo, chatear, né? Porque, às vezes, você tá cantando ali, o cara vai lá, joga o celular, outro joga, assim... Boa pergunta isso aí. Eu vou falar a verdade, velho. Eu tiro foto com respeito e, né, pelo carinho do... Tem muita fã que a gente vê que no olho da pessoa, tá com carinho da porra pela gente ali, dando o celular. Eu pego, tá ligado? Mas, eu vou ser sincero, atrapalha bastante. Atrapalha muito. Mas é bom pegar, velho. É bom estar ali com carinho da porra pela gente ali. Não é bom estar pegando toda hora, né? Deu um minguezinho, mas daqui a pouco eu pego e tal. Vai ali e tal, aí pega uma hora aqui. Não pode pegar de todo mundo ao mesmo tempo, senão você não canta. Você não faz seu show, só tirando foto. Mas você vai ali e pega um, dá um minguezinho, canta um pedacinho, vai lá, depois pega de outro e isso vai levando. Você poderia ter uma atitude diferente de não pegar as coisas, mas mesmo assim... Não, mas é ruim, é ruim isso aí. Mas o momento atrapalha um pouco. Não atrapalha um pouco, mas mesmo assim você não deixa de pegar. Não deixa não, eu não gosto de deixar. Ninguém sai com raiva de mim. Aquele coração, igual ao coração de mãe, né? Mas isso é bom, pô. Isso é bom.